O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba rejeitou, em sessão ordinária, na última quarta-feira, dia 30, a prestação de contas da ex-prefeita de Diamante, Carmelita Mangueira, referente ao ano de 2020. Conforme decisão do Pleno do TCE, os membros da Corte levaram em consideração para rejeitar as contas. Conforme consta no Acórdão, a desobediência no cumprimento de determinações do órgão dos percentuais constitucionais mínimos na aplicação dos recursos do Fundef, com o Magistério Municipal e a procedência de denúncia julgada pela Câmara Deliberativa, processo que transitou em julgado, sem defesa.